Meu ex-boy? Meu ex-boy. Ele morreu. Tá gravando? Oi, oi. Teste, som. Tá gravando? Tá gravando? Será que? Seu pai é pedreiro? Porque você tá cascando ela cinza. Fala, rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo de canal. Gente, hoje, Matheus Leme. Hoje tem partner Barbieri. DJ WS da igrejinha. MC Rick com o melhor do punk. Se inscreve no canal porque começa agora mais um vídeozão. Agora, mais um que não está pegando ninguém há um tempão. Nó de rocha, tá a osso, viu? Precisando da minha ajuda. Como que eu posso te ajudar? Trazendo um menino ou uma menina? Uma menina é lógico, pai. Lógico por quê? É lógico, hein? A cara de bandida é lógico, igual de safada. Você é bandida, tem que trazer um policial. Aí é alombrado. Vamos lá que eu vou escolher alguém pra você agora. Entendeu? Qual, qual? A de top branco ali, ó. Será que ela vem? Eu sei. Tentar a sorte, né? Aquela de branquinho ali. É, ui. Não pode ser a de lilás? Ah, que a de lilás ali é... Tá com a cara de marrenta, viu, pai? Leva de mal, não. Aquela de branco ali. É, ui. Ela mesmo. Sabe o nome dela? Não sei, senhor. Vamos chamar ela, então? Ela tá te olhando, ó lá. Ih, já saiu o quebrado. Deixa eu ver. O que é isso, pai? Melhor não, né? Aquela de vermelho ali, ó. É mulher dos manos meus, você entendeu? Tá melhor não mexer, não, né? Tá ligada, hein? Tudo bem? Tudo bem. Qual que é seu nome? Amanda. Sabe o nome dela aí? Sei não. Não conhece? Conheço não. Segura na mão da moça. Olhe nos olhos dela e pergunte o nome dela. Qual é seu nome, meu amigo? Amanda. O que é isso? O que é isso? Amiga? Será que é sapatona? Complicado. Será que elas namoram? Ih, eu acho que isso daí é aranha com aranha, pai. Ela queria, ela queria. Ela queria, deu condição, você tá ligado? Deixa um recado pra amiga dela. Boa, amiga dela. Agora sim, vou falar com quem? Vai lá seu nome. Tayane. E você? Vitória. Cheia de amor pra dar hoje, né? Com certeza. Com certeza? Você já encontrou alguém que tá recebendo esse amor? Não, no controle. Não? No controle. Como é que é? Não. Tá voltando pra ela encontrar alguém? Não sei. Vamos resolver isso agora? Um pra você também? Tem preferência? Não? Tem preferência? Não. Pode ser qualquer um? Tá bom, bom. Uma mão pra você agora. Avista alguém assim que você gostou que eu vou chamar. Aqueles ali, assim, ó. Não, não. Acha só pra ele, eu não quero não. Não, você disse que quer um também. Aquele ali, ó. O que você acha daquele ali? Chama lá, chama lá. Gostou daquele? É, vai lá. Vamos ver se ele vai olhar pra cá. Aquele ali, ó. Pode ser aquele ali? Pode ser. Pode ser. Cheguei, cheguei. Você tá bom? Bão, mano. Fala seu nome. Gabriel. Tá fazendo o que aqui? Um rolé aqui, ó. Bobeira, né? É, eu. Doido pra encontrar alguém? Tentando. Uma gatinha? Tentando. Eu sou de arrumar uma gatinha pra você, o que você acha? Confia em mim? Confio, ó. O que você acha dessa moça? Pera aí. Você gosta ou não de menina? Lógico, ó. Oi, pera aí. Vem cá. Pega na mão da moça. Pergunta o nome dela. Qual o seu nome? Tayane. Pergunta o nome dele. Qual o seu nome? Gabriel. O que você achou dessa moça? Linda. Já beijou uma moça tão bonita assim? Lindo não. Nunca, né? Olhe nos olhos da moça e fale uma coisa legal, vai. Pra ser um bombom você só falta ser a valsa, porque o sonho você já é. Meio confusa, né? Meio confusa. Foi legal. Foi legal. Merece um beijão? O selinho. O selinho é beijo. O selinho de cinco segundos. Selinho com língua. Não, não é selinho. O selinho de cinco segundos. O selinho de cinco segundos. Então vai, selinho nela, vai. Selinho? Só isso? Selinho. É o que teve, né? Deixa a sua reclamação aí, vai. Ah, não tem nem o que dizer. Foi bom beijo? Foi. Tá bom. É o queijo. Vai lá seu nome. Júlia. Tá indo embora já? Não, tô chegando. Chegando? Tô chegando. É no final? Tá no final? Final. É que eu vim de outra cidade, não tava sabendo. Tava onde? Em BH. Fazendo o que lá? Eu moro lá, tava outro rolê. Veio só pra vir no reverso. Foi, porque ela mora aqui, me chamou. Ah, você tá na casa dela. Mas tá acabando mesmo? Tô na casa dela. Acabando. Tá acabando? Três horas da manhã já. Mentira. Juliana. Você veio pra ver quem? Rick. No caso, já acabou. Mas eu vi. Dei um beijo nele. Aham. Sério? Sério. Na boca? Aham. Como é que eu me vi que é isso? Não pode falar, né? Não, não pode falar. É essa que é a Juliana? Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, e você? A história aqui é o seguinte. Essa é uma moça de família. Quem? Essa. É? Ela estava em casa, em BH. E você tirou ela de casa. Ela é rica, ela mora em frente ao BH Shopping. Nossa, mora bem. Papo de Zona Sul. É aqui de patrocínio, ó. Bizarte Design, ó. Ó. Vamos arrumar alguém pra você agora? Pra você e pra ela. Eu já arrumei o Rick. Não sei, vamos arrumar alguém pra você? Quem? De repente de quem? Você escolhe. Ah, eu acabei de chegar, eu não vi ninguém bonita ainda. Mentira que falou que faria metade das pessoas aqui. Acabou de falar pra mim. Que absurdo. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não. É o melhor não, né? Não. O que você me pediu? Arrumar duas mulheres pra nós. Uma pra mim, uma pra você. Pode ser. Ó, vai vir uma bonita e uma mais ou menos. Qual que você vai... Pode ser bonito. E eu, e eu? Fica mais ou menos. Isso aí não tá certo. A conta não bate. Então pode escolher, então. Quem é que você acha daquela de rosa ali? Não, não, não. Ela não. Que ali que tá dançando ali, ó. Ali, ó. Mais velha, mais velha. Ela, faz isso. Chamando, chamando. Pode. Deu bom, deu bom. Tudo bem? Joia. Seu nome? Paloma. Veio procurar hoje. O que? Eu? Se eu passar a cantada e for boa, eu ganho o selinho. Pode ser? Pode. Ó, vou passar, hein? Seu pai é pedreiro? Porque cê tá com as canelas cinzas. Foi engraçado. Mas eu vou te dar o selinho. Tá bom. O selinho tá bom. Tá bom, tá bom. Você gosta das mais velhas. É isso aí. Dezoito, gosto das vinte e seis. Pra cima. Não deixo o recado pra todas as coroas do Brasil. Ó, vem em mim. Vem em mim. É homem. Então, gente, como cês viram aí a voz do JB, tá meio zoado, entendeu? Então daqui pra frente é que eu vou assumir e eu tô aqui com a... Júlia. Júlia, qual que o seu intuito no baile hoje? Ah, curti muito. Namora? Não. Tá procurando namorado? Não. Por quê? Aqui não tem não? Dá uma olhadinha aí, ó. Talvez tenha alguém que te agrada. Tem muita gente, só que vai namorar, não. Por quê que não? A desistir também de namorar. Tem quantos anos? Maule, pergunte. Dezessete. Dezessete anos e já desistiu? Só tomando. É isso, não pode falar isso não. É family friendly. Só acordar. E você, parceiro não? Correu, correu. Tinha fantana com o pessoal aí. Ah, de conseguir mandar ou? O que foi? Qual o seu nome? Rafael Elias. Qual que o seu intuito no baile hoje? Dançar muito. Beijer na boca. O que é isso? Já beijou muito na boca? Ainda não. Por quê? Porque os caras aqui não estão... Não, mas o meu presidente está ali já. Ué, e tá faltando o quê, então? Nada. Não perde tempo, não, porque tá cheio. Olha aí, você já. Tá no atratado. O tanto que tem. Se tu bobear, eles vão te tomar ele aí. Não vai, não. Por que não? Eu não deixo. Ó, o momento que você poderia estar com ele, você tá aqui. Eu vim cá, agora eu vou lá nele. Entendeu? Eu não vou te atrapalhar, não. Puta. Qual o seu nome? Ariane. Garoto, gente. Qual o seu intuito no baile hoje? Quero curtir, zoar demais, tirar a foto que ele se rica. E beijar na boca? Ali, ó. Vai casar? Com. Se Deus quiser. Daqui quanto tempo? Ah, daqui um tempinho. Vamos curtir um pouco em primeiro? Três anos já. Cinco anos eu caso. Vai fazer o que era demais? Vai nada. Até lá nós vai curtindo. Quantos anos? Dezenove. Tá nova ainda. Espera, espera. Manda um beijo. Beijo, gente. Beijo, mãe. Beijo, mozinho. Beijo.